Um bom dia aos internautas do blog do Eleomar e do portal Esportes do Povo. O Ceará enfrenta o Joinville logo mais no estádio Presidente Vargas, tentando diminuir a distância em relação ao chamado G4, o grupo dos quatro primeiros times que se classificam para a Série A no ano que vem. O Ceará enfrenta o Joinville com o desfalque importante do Mota. O Mota nos últimos jogos tem sido um jogador fundamental para o Ceará, seja em função do seu poder ofensivo, seja pelo fato de voltar para buscar o jogo no meio-campo e, não raro, ajudar inclusive a defesa. O Mota hoje é um jogador fundamental para o Ceará, então o Ceará vai se ressentir, sem dúvida, da ausência do Mota no jogo de logo mais. O Ceará que tenta igualar o Joinville em número de pontos, mesmo com a vitória, o Ceará permanecerá em sétimo lugar. No entanto, poderá diminuir a distância em relação ao G4. A torcida animada em função da chegada do Magno Alves, o ídolo recente da história do Ceará. O Magno Alves que volta, vindo do Esporte Recife, onde não foi aproveitado. Portanto, um jogo interessante logo mais, um jogo muito difícil. Esse time do Joinville é um time difícil de ser batido, é um time muito bem, muito consistente no seu poder de marcação. Então, uma parada dura para o Ceará, que deverá entrar com o Misael no ataque. Pelo menos essa é a especulação que se faz para a escalação, a ser adotada pelo treinador Paulo César Gusmão. A meu ver, um erro. É impressionante o fato de que, todo jogo, o PC Gusmão insiste em colocar o Misael, que tem se revelado um jogador ineficiente, muito improdutivo, no ataque do Ceará. Mas vejamos qual será, por fim, a escolha do treinador Paulo César Gusmão para o jogo de logo mais à tarde. Uma boa tarde a todos, um bom fim de semana e até a próxima.